Olá pessoal! Estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da Lucario Verde! E o Júlio, você sabe o que a gente vai fazer? Você sabe que está muito animada, né? Sim! O que que é? Comprar material em bolsa! Nossa, que legal, né, Yu? Você está animada para comprar então os materiais colar e a bolsa, porque ela não quer usar a bolsa do ano passado, gente, porque o que aconteceu com essa bolsa? Com o pessoal? Rasgou! Rasgou, gente, menina, arrastava a bolsa para lá e para cá, para lá e para cá, porque a bolsa acabou rasgando, né, Yu? Vixi! Mas a minha boneca não vai de fofo! Que linda, né, Yu? E o seu cabelo de rosa também tem, ó! Ah, igualzinho você! Está saindo a cor já nesse seu cabelo de novo! Tá fofo! Tá, fica no vermelho! Mas pessoal, ela é uma sereia, não quer assistir tudo, tá bom? O quê? Não quer assistir tudo da minha boneca! Ai, que linda! Você gosta de LOL então? Gosto! Então seus materiais e a bolsa vai ser da LOL? É! É? Você não falou outra coisa para mim, não? Não! Nossa! Você falou que é comum para bolsa de gato, mas não sei se vai ter também! Eu acho que da LOL você acha mais! Mas você vai querer da LOL mesmo? Sim! Não, porque a Luísa já tem bolsa da LOL! Ah, é? Aí você não pode comprar igual? Não! Hum, qual que você vai comprar? Hum, não sei! Quem sabe? A gente vai escolher, né, mãe? Vai escolher! Quando você ver, você vai ver qual que você vai gostar então, né? Se a minha mãe achar qual é mais bonito, a minha mãe vai comprar igual! É! É, porque do unicórnio fui eu que escolhi também, né? E você amou, né? É! Ela não vai ganhar, mas agora ele já rasgou! Já rasgou? Hum! Amelinha! 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 Ei! Vamos ver aqui onde que está a lista de materiais! Está aqui, gente! Olha! Aí o cara é esse, vai ser P5! É P5! P5 já! Isso mesmo! Você já sabe ler? Não! Não? Escrever! Escrever você sabe já, né? Ela já aprendeu umas letras já! Mãe, quer dizer essa magia? Eu não gosto de sair, entendeu? Mãe, quer dizer essa magia? Uau! Deixa! Hum! Que coisa mais linda! P5! Olha só, pessoal! A lista de materiais da Yukari! É um monte de detalhe! Folha sulfite, caixa de giz de cera! Pessoal, eu vou comprar lápis! A minha bolsa é da mãe! E a bolsa? Hum! E o resto eu posso escolher então? Não! O resto vai ser o meu! Eu posso ajudar então? Tomara que você escolha umas coisas com preço bem acessível, né? E a minha mãe vai pegar e a minha mãe vai me dar e eu coloco! Ah, então eu vou escolher! É, você vai escolher e eu coloco! Ah, você quer colocar dentro do carrinho, né? É, porque é mais legal o caminho! Certo! Tá bom! É, né? Mas antes de começar o vídeo, né, Yui? Vai ter que deixar muito... Like! Like! Deixa no canal! Não! No canal! Se inscreva no canal e... Deixa no sininho! E ativa o sininho, pessoal! Então bora lá! O vídeo! Bom, pessoal! Chegamos aqui no shopping, né, Yui? Agora a gente vai comer primeiro... É! Depois a gente vai lá comprar os materiais, né, Yui? Vamos que a gente tá com fome! Bora lá! Bora lá! Vinte minutos depois... E aí, tá gostoso, filha? Tá! Tá? O que você tá tirando aí? O queijo de fora! Do queijo? É! Então o quê? Você gosta do queijo? Eu gosto, mas eu tô tirando uma coisa de fora e eu não gosto! Ah! Você gosta que fica tudo certinho? É! É! Vai, experimenta agora! Come! Hum! Gostoso, né? Tem mesmo sabor, mãe! Olha só o queijo! Olha só o queijo! Olha o brinquedinho que ela pegou no McLunch Feliz! Ai, que tudo! Vamos terminar de comer, né? Mamãe pegou japonês! Porque a mamãe gosta de peixe, né, filha? Sim! Quer comer? Não! Não? Por quê? Uhum! Você não gosta? Não! Experimenta! Você tem que aprender a gostar de comida japonesa! Não! Por quê? Porque é ruim! Bom, pessoal, nós já chegamos aqui na loja, né, Yu? Ah! Agora nós vamos escolher! Vamos escolher a primeira coisa aqui, ó! Tá escrito... Folha de sulfite, Yu! Tá fazendo de comprar o relógio! Mas você vai levar relógio na escola? Não! Então nós vem comprar materiais! Lá na minha! 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 Pra ele ter três minutos! Pra quê? Pra que, pai? Eu não errei! Ah! Você já sabe ver a hora, filha? Ah! Já! Já? Que horas são ali, então? Não sei! Preciso de uma tesoura nova! Preciso de uma tesoura nova! Sem ponta, hein! Qual que você vai escolher? Olha, tem vários! Olha! Esse! Da Frozen, da gatinha! Essa! Gatinha? A gatinha é mais bonita, porque tem glitter! Tem glitter! Deixa eu ver se eu dei essa em ponta! Hum... Essa é em ponta! Pode ser então! Coloca no carrinho! Vamos! A gente não achou a folha de sulfite ainda! Vamos andando aqui no corredor! Olha o cola! Dois! Quatro! Tem que escolher uma caixa de cola colorida! Eu acho que essa daqui, ó! Essa é a cola colorida! Uma caixa de cola colorida! Muito bom! Agora, pessoal! A gente vai dar uma andada aqui e vamos procurar, porque nunca comprei materiais assim, sozinha com ela! Vixi! 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 O Cari já comprou esse da Patrulha Canina, mas ela derruba muito no chão, né? Aí quebra, 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 quebra e haja lápis de cor para comprar, né filha? É! Que bom que ela escolheu esse hoje! Vamos lá escolher outras coisinhas também! Vamos! Olha só a cara da Iucari! Já tá cansada! Morri! Isso porque a gente não achou tudo da lista ainda! Só o que tá em azul que eu achei aqui! É, mãe, eu acho que a cola quente! Cola quente, né? A minha torcida sempre usa cola quente! É verdade! Usa, né? Cola quente! Mas bora lá! Vai lá! E o resto a gente acha perto de casa mesmo, tá bom? Quando a gente chegar em casa a gente mostra tudinho que a gente comprou aqui pro pessoal, né, Yu? Vamos lá! Pessoal! Tô aqui na minha casa! Já chegamos em casa, né, Yu? É! Mas vem aqui, olha lá! Olha lá quem! É! Papai chegou! Papai não acompanhou nossas compras, né, filha? Papai tava trabalhando, né? É! Olha! Muita coisa que a Iucari comprou! Mãe! Tudo isso pra sua escola? Pera, pai! Olha! Esse gripe! Tá! É pra usar aqui! Aqui em casa? Mãe! Mas você não saiu pra comprar coisa pra escola? Sim, mãe! O outro é que... É só esse aqui que ela vai levar pra escola! Ah! Esse vai ficar em casa! Olha, pessoal! Que bonito! É! Essa aqui é porque ela quer brincar em casa! Entendi! É! É pra colar nas bonecas! É, né? Eu sei! Tem um muxi, muxi! Nossa! Nenhum! Ó! Nós comprou aqui massinha de modelar! Ah! É! Esse aqui que que é mesmo? Cola! Cola colida! Cola colida! Essa também! Isso aqui! Lantejoula, pai! Que legal, hein? Lantejoula! O que mais? Ó! Falido de churrasco! Tu vai usando churrasco? Não! E esse é borrachas! Quatro borrachas! Também daí não acham os outros! Não, né? Faltou coisa ainda? Faltou muita coisa ainda da vista pra comprar! Aí, ó! Canetinha, aquela... Também também não acham isso, né? Quem comprou! Só isso que a gente achou! Porque se você ver a vista... Vixi! Ó! Aí aqui ela escolheu esses lápis aqui da Marie! Por quê? Por quê, filha? Por quê da Marie? Porque a Marie é muito bonita! Eu sempre assisti ele! É! Sempre assistiu ele? É! Mas parece a Diana essa! Parece a Diana, ó! Ela escolheu o apontador da Marie! É, mas a Diana é branquinha! Olha a Luna! Porque aí o cara escolheu uma bolsa da Marie dessa vez, gente! Não, mas o papai não tinha visto a bolsa aqui! Vai lá mostrar pro pessoal, viu? Sua bolsa! Então o papai pega! Vem cá, pera aí! Vai lá mostrar! Nossa! Olha, gente! Que coisa mais linda! Eu achei que ela ia escolher Frozen, mas não foi não! Foi Marie! Porque a Marie é a gatinha do papai! Né, Yô? Papai, a mesma coisa! Nada! Achei que ia sair daqui! Olha, papai! Acho que ele não chove e comprou um presente pra você! Mas não tem! Só que não, né, pai? Ó, Yô! Mostra aqui pro papai! Ó! Tesoura da Marie! Que ela... O que que tinha da Marie? Ela comprou! Tudo da Marie? Tem bem poucas porcas... Isso aí! Poucas porcas! Poucas porcas! Tem poucas coisas! Cesoura da Marie! Cesoura! Aí, ó! Precisava de quatro... Cinco lápis! Aí, como esses dois também quatro... Pai, você não viu esse? Eles compraram oito! Aí, comprou oito! Pai! Eita! Isso aí é papel creponcha! Papel! Ela escolheu essas três cores, ó! Rosa, azul e laranja! Fiquei de cara escolher a laranja! Mas eu vou mudar a tijucai! Mas eu vou mudar a tijucai! Ó! Aí, aqui tem o pincel, né? Que ela vai usar pra pintar! Olha só! Quantos dois diferentes! Olha! Ela... Tudo que era diferente, ela queria! Mas você sabe, né? O preço é mais... Aham! Sei! Faltou comprar caderno ainda! Que a gente não achou caderno de 48 folhas lá! Só tinha de 80! Então, pessoal! Isso daqui foi tudo que a gente comprou! É isso aí! E falta um monte ainda, hein? Vai! Vou gastar tudo que você recebeu! Vai! Deixa muito like! Deixa muito like! Deixa muito like! Né? Tá bom, Yung? Então... Então vamos mudar tchau pro pessoal? Não! Põe o vídeo pra ter muito like! Deixa no canal! Deixa no sininho! Deixa o meu podcast e tudo! Seu pessoal! Desculpa aí, galerinha! Então até o próximo vídeo! Beijo! Tchau, tchau! 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 Coração! Tchau, tchau!